FIFFA 14 E ora boas pessoal sejam bem vindos aqui ao primeiro vídeo no canal daqui de FIFA 14 Pois é pessoal Eu estou, já para não me esquecer, estou a jogar com o comando da PS3 pessoal E aí eu tive aqui a configurar o som e isso para ver se o som não fica muito alto, o som do jogo Vamos aqui escolher, vamos já começar aqui no Ultimate Team Pois é pessoal, vai ser o meu primeiro joguinho do Ultimate Team Eu vou fazer sério desta vez no Ultimate Team, pois é De outra vez não fiz porque tinha começado muito em cima da hora Mas desta vez vamos aqui fazer E hoje vai ser outro vídeo de FIFA pessoal, este vídeo deve estar a sair às 12h E o outro vídeo vai sair às 18h Portanto, iá pessoal, hoje é um dia especial Nome do meu clube Carregar já aqui Comprou item no mercado de transferências Isto é coisa de treinador Pessoal, nome do meu clube como vocês estão a ver ali em cima Este é o meu Ultimate Team que eu já tinha no outro FIFA Planteis Como vocês estão aqui a ver, eu já tenho uma equipa Assim, mais ou menos, vá Para começar para mim já não é nada mau Jogadores com não sei o que Vamos aqui ver o que isto quer dizer Vamos ver Não percebo o que é que eu tenho de fazer aqui Mas, ok Pessoal, vou meter isto pronto para o jogo E talvez já volte Ah, pois me pareceu, perdi a ligação com os servidores de origine Esquisito Vamos outra vez Está a logar-se nos servidores da EA Obter dados de servidor Pronto, já está Foi um pequeno bugzito que acontece Eu também tenho um jogo em português Vou meter aqui a minha resposta secreta E enviar pergunta ou resposta Tem-se selecionado Ah! Pessoal, vou dar aqui um corte e já volto Já estamos aqui, pessoal Como é óbvio eu ia cortar aquilo Não é para vocês não verem Que vocês são uns marotos Estamos aqui a carregar O jogo, pessoal Eu sei que o jogo em português ainda tem alguns problemas Acho eu Acho que é um bocado mais lento a fazer as cenas Encontrar os jogadores e isso Mas eu agora vou jogar em português Portanto, já App com o jogador App com online, exatamente Estamos aqui na décima, pessoal O objectivo, como toda a gente que joga FIFA Que é chegar à primeira Portanto, siga Eu vou jogar assim com a equipa que tenho Vocês ganham ali 1.000 pontos pela permanência Pela promoção 1.600 e se ganharem o torneio 2.000 moedas que davam bastante jeito aqui Exatamente Amigos online Não quero ver agora E vamos aqui jogar em contra Então Vamos já mesmo como estamos IA Antes de mais nada Eu quero-vos mostrar a equipa que eu tenho Pois exato Eu é que não estou muito habituado aqui ao comando da PS3 Pois é, pessoal Enganei-me outra vez, LOL Jogar em contra Vamos começar já Vocês já vão ver o que é que eu tenho Já vai aparecer ali a equipa em destaque Eu vou fazer uma equipa de liga portuguesa, pessoal Porque é uma equipa que é bastante barata E a Capra fica boa também IA Vamos aqui à procura de um adversário Mas a nossa equipa para o começo já tem 70 de avaral O que para mim já é bastante bom E parece que já encontramos um adversário IA Siga A lag dele até parece ser boa Portanto IA Até curti dos equipamentos que me saíram, pessoal Acho que este verde Acho que são os dois fixos Vou com este Jogar em contra Siga Vamos ver a equipa dele Ele tem um treinador de gold Um overall de 67 É uma equipa Fraca, não é, pessoal? Mas isto também aqui no Fifa Muitas vezes não quer dizer nada Porque há gays que jogam muito bem E têm equipas mais fracas Mas IA Os comentários devem estar muito altos Vou aqui diminuir os comentários, pessoal Estão muito altos mesmo Estão muito altos mesmo Mas tenho medo que depois para vocês não fiquem Um som que dê para ouvir Mas pronto Vamos esperar que sim Audio, comentários aqui Inteira dois, vá Para ficar um bocado mais alto que a música é isso E vamos por aqui Opa E aí está Tem que saber como é que são aqui os controles Exatamente Aqui é para correr Passando desmarcação Ih, não Quase Quase que ele daria lá, pessoal Um avançado do Braga Que eu até Fiquei com uma opinião até bastante boa Aqui dele no jogo Eu ainda não joguei, não é Mas como eu estou a dizer Tem um status até bastante fixe E um ataque dele agora Pode estar fora de jogo Fora de jogo Exatamente, fora de jogo É o primeiro jogo que eu estou aqui a fazer no Ultimate Team Portanto pessoal Não me chamem já nu Porque eu não sou nenhum pro Nem no 3-0 E agora ainda pior não é porque Estou a começar novamente E o Fifa 14 está bastante diferente do 3 E fiz um passo para um sítio onde não estava ninguém E vocês dizem Ultimate Vessores mas é para o mapa Aposto Um remato estúpido da parte dele Mas quase que era golo E e Já está corta isso Bola para a frente Um bom passo até que era para as costas Ou se calhar ainda é Mas eu parei de correr fui estúpido Enganei-me Vamos a tentar ir ali buscar a bola Ai que estupidias Oh my god quase que dava pessoal Vamos tentar ir aqui cortar Não conseguimos Isto queres não joga nada pessoal Eu é que não estou nada habituado ao jogo Isso mesmo, tira daí Falta, oh pessoal vocês viram eu não fiz nada mas pronto já Tentar vir aqui Tentar vir aqui Isso mesmo Oh, enfim Isto um bom passo até Vou tentar meter em baixo mas não consegue Agora vou meter ali para as costas Recebeu bem Deve ter passado logo, deve ter passado logo Pessoal, o que eu acho aqui no FIFA é que devem tentar fazer equipas rápidas Com jogadores muito raros, pelo menos é o que eu acho Fora de jogo outra vez E ele está a jogar bem pessoal, mesmo tendo uma equipa mais fraca e ele está a jogar bem Mas o importante para mim também agora é ganhar Não importa por quando seja, o importante é ganhar Vamos aqui trocar para este Ih, foi que mau passo, entregamos a bola ao adversário Agora pode ser perigoso Consegui tirar Foi um passo um bocado mau mas Consegui recuperar o passo Podemos ir agora para o ataque E isso uma boa recepção? Não, uma má recepção Puff, um remate Ah, muito fraco, muito fraco o remate Mas pronto, já tivemos aqui uma situação boa E pode ser agora Pode ser Ei, que remate de bate Por amor de Deus pessoal Por amor de Deus É o pior jogador do mundo, o gajo que fez aquele remate Que eu nem reparei quem tinha sido Mas pronto, vamos cortar Aqui, cortar a bola Desculpem lá as notificações ali de origine Não sei tirar pessoal, se alguém souber que me diga Que eu agradeço bastante quando estou a gravar isto incomoda-me Para aparecer as suas notificações Passa aqui para o centro E pode ser, ela agora Não aproveitou Ei, perdi a bola Como é que isto foi possível? Consegui recuperar Mete a bola na frente Não está fora do jogo Pode ser um golo Puff Ih, falhámos, falhámos Grande defesa, grande defesa Mas agora ainda ganhámos o lançamento O que já não é muito mau Conseguimos apanhar a bola Metemos a bola aqui Não, não conseguimos Foi uma boa defesa dele Uma boa jogada Bom posicionamento, vá Mal passo Agora pode ser a oportunidade para ele sair no contra-ataque Mas já está tudo cá atrás Ui, e ele não consegui fechar ali Posso ir eu? Eu consigo ir com a bola Posso que estou em frente ao guarda-retes? E ele defende outra vez Não pode ser Como é que isto é possível pessoal? Pessoal, equipa E ultra atacante Vamos lá para isto assim Que assim é que se joga na minha terra Só que temos de ter cuidado para não sofrermos golos nos contra-ataques Porque há Isto assim ele está atacando para muita gente a bola Mas depois na defesa Como podem ver as minhas defesas que estão no meio campo Vamos aqui trocar a bola bem Agora... Não, foi um passo de merda Puma, o passo lá para cima Se a bola passa Não passa Não passa Está a ser um jogo até bastante ranhido pessoal E ele tem uma equipa bastante pior que a minha Mas já Pode ser um bom cruzamento dele E ele tira um bom cruzamento Mas um bom corte Ui, um grande remate Quase, não é quase que conseguia ficar com a bola Tentei também não saltar pessoal Porque não tinha lá ninguém para cabecear Vamos lá ver Mais uma vez peço desculpa ali para as notificações da origine Mas está a ser um jogo até bastante Difícil para eu esperar para primeiro jogo Mas também ainda não estou habituado Como digo é mesmo o primeiro jogo que estou fazendo Não fiz nada mesmo E... Ui, pode ser agora... Não, desperdiçou, desperdiçou completamente a oportunidade que teve Vamos aqui fazer um passo para a frente Tentar ali apanhar no cabeceamento Tentar ali apanhar no cabeceamento Não conseguimos Mas apanhamos aqui a bola Perdemos logo imediatamente a seguir Uma guarda-redes a abrir A sair-se Que maluco Eu fui e estava ali a carregar o botão para a guarda-redes a sair Fora de jogo Fora de jogo O gajo também só faz fora de jogo pessoal Ele já teve aqui muitas chances pessoal Se não tivesse fora de jogo Já teria marcado certamente Conseguimos agora fazer um grande passe Um remato e bola a posta Oh my fucking up pessoal Por amor de Deus Que sortudo que este gajo está a ser Já tivemos aí 3 ou 4 situações mesmo de remato aí Não deu, não deu para fazer o remato de cabeça Como quem disse cabeceamento né Mas só que não Ui conseguiu sair a jogar É perigoso Agora é perigoso Foi um remato muito longe E este jogador não tem força para rematar ali daquela posição E conseguir marcar Mas já estamos quase a chegar ao intervalo Pessoal E está empatado pessoal O que não é nada bom E eu queria começar logo aqui com uma grande vitória pessoal Mas vamos ver se isto é possível ou não Ui Vou pôr isso a brincar Count O quê? Vamos para o intervalo Este está a árbitro a roubar Pessoal Pessoal Consegui estes jogadores na web-up Por isso é que tem esta equipa Temos mais posse de bola Temos mais remates Mas temos menos remates à baliza É verdade Mas por mim Voltar ao jogo Não vou fazer substituição nenhum Vou esperar agora por ele Também sou só 30 segundinhos Mais uma vez digo para vocês passarem no No link está na descrição do CDK Go Que é a minha nova parceira Vocês devem estar a ver por aí alguns logo Da CDK Go No vídeo Como também devem estar a ver o meu logo Que eu agora vou começar a pôr nos vídeos Aqui um grande passo Um grande passo Eu só tenho um pela frente Já não tenho nenhum Virem mais Não está fora do jogo Pum remate E outra defesa Foda-se Por amor de Deus Ele está a suar pessoal Está a suar certamente Ele está a saber mesmo a rasca Mas está a defender muito bem O guarda-redes dele Tenho quase certeza que no fim vai ser o homem do jogo Aqui tentei fazer o corte de carrinho um bocado estúpido Oh Muita sorte sempre a mistura para ele Eu também não sei muito bem fazer simulações Essas cenas aqui que está para fazer Foi uma estupidez agora que ele fez Nem percebi qual era a ideia dele Mas pronto Se aqui tentar meter no meio Não conseguimos Não pode ser agora o golo dele Não Também não é só ele que tem sorte a defender Não Saí-me com o guarda-redes E fui feliz Mas agora Uma oportunidade de douro para ele outra vez Mas não Consegui tirar a bola Agora um passo bom ali para as costas Ele tem mais corrida Tem mais corrida Ele pode ir Pode ir Que remate foi este Foda-se Que remate foi este pessoal Mas acho que ainda tocou no guarda-redes Vamos aqui Capceamento E defendeu Defendeu Por amor de Deus pessoal É o que eu digo Guarda-redes Homem do jogo certamente Vamos aqui tentar fazer o passo Não me deu Também era muita sorte se ela passasse Aí entreguei-lhes a bola Mas agora consegui sair a jogar Eu tentava virar a bola para o outro lado mas Foi muito Foi muito para a frente Tinha de ser mais para baixo Se fosse ele agora jogar de uma maneira estúpida Vamos aqui ver Se conseguimos tirar aqui a bola Tira 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 Não pode conseguir o cruzamento É um bocado perigoso Não tenta fazer um remate ali Umas depidez de remate Tentar fazer ali Vamos aqui tentar passar ali no meio Não deu Não deu Devi tentar passar por cima Ali um passo em desmarcação Que foi uma estupidez Mas pronto Não conseguimos ficar com a bola Ou então não Não conseguimos nada Ui ele tem muita sorte agora aqui Pode cruzar E o que é que ele fez? Pessoal este queijo não sabe o que é que está a fazer E eu estou a ter muito azar E ele não sabe o que é que está a fazer Pessoal E eu preciso ganhar este jogo Obrigatoriamente Temos de conseguir aí um golo Porque senão é injusto isto chegar assim Pessoal Ui 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 Calmex Ah estava ao ver pessoal Foda-se Agora tremi Foi uma boa jogada dele até Com um bocado de sorte Ele ia sobrar para aquele Mas pronto Ele nunca passa a frente das repetições O gays Mas pronto Ele está a fazer muitas vezes isto Eu tenho que ajustar o meu boi para a frente Eu é que não estou a conseguir ganhar os cabeceamentos Não sei porquê Mas nunca estou a conseguir ganhar os cabeceamentos Fora de jogo É que eu digo pessoal Ele joga muito ali no limite de fora de jogo Pois Ele já teve 5 fora de jogo E nós não fizemos nenhum fora de jogo Ele fez 5 Aqui puxar para lá para a frente Aqui fazer umas simulaçõezitas E aí Que passo de caca Foi um passo mesmo de caca pessoal O quê? Estavas fora de jogo que nós Foda-se Não percebi Não percebi Como é que estava aquele fora de jogo Se não estava lá ninguém Sequer Melhor fora de jogo de sempre Não é pena não deu Foi mal O passo tinha de ser com mais força Estava a tentar mandar para o jogador de cima Mas não estava a dar Mas pronto What the fuck? Vou tentar passar lá para a frente Para tirar a bola dali Que é perigoso Brincar ali E pode ser agora Pode ser a última oportunidade pessoal Ou então não Mas pode ser Pode ser Ele não consegue Não corre um caralho Aquele gajo vai ser já atirado no próximo jogo Pessoal para mim Uma cena que é muito importante mesmo Na FIFA é corrida Fora de jogo E acho que vamos empatar o primeiro jogo Pessoal infelizmente Já estamos aqui nos 84 minutos E eu não queria Mas infelizmente parece que vai ser Oh oh Uma grande oportunidade Uma grande chance Será que pode ser o golo? PUF! Está lá dentro Está lá dentro Pessoal Tinesse Eu não sei o nome dele Portanto Pessoal Fuck that Mas já está lá dentro Um zerinho 77 minutos Pois é pessoal Parece que talvez Conseguiamos a vitória deste jogo Parecia que não íamos conseguir Mas agora parece que Vamos conseguir A vitória deste jogo Como eu disse Como eu disse O importante para mim aqui Era ganhar Vamos continuar a jogar da mesma maneira Pode ser que ainda conseguiamos fazer outro E agora se ir aqui bem Bem no ataque Pode ser Pode ser Será que pode ser? PUF! Falha E ainda pode matar TUF! Foda-se Pessoal quase que vamos conseguir Agora em poucos Poucos minutos mesmo Aqui em 2 minutos de jogo 2-0 Ainda podemos conseguir agarrar a bola aqui Não conseguimos Não conseguimos Mas ainda temos a bola Ainda não vai acabar o jogo 3 minutos de compensação Talvez não é dia A bola passa para a frente Não está fora de jogo Não está Ele sobe para lá PUF! E está lá dentro 2-0 pessoal 2-0 Épico Outra vez este jogador Este jogador parece que é bastante bom O Tinesse Eu não sei qual é que é o primeiro nome dele Eu sou um bocado na aba assim Em jogadores Mas pronto Ele teve bastante Bastante sorte no inicio E agora pronto Está a perdê-la E já está a ser mais justo o jogo Na minha opinião Em termos de remates Foi parecido Foi parecido Mas é isto pessoal Isto foi o meu primeiro jogo Do Ultimate Team Aqui logo uma vitória Épica pessoal Quem é que foi o homem de jogo? Deve ter sido o guarda-rasil Como eu tinha dito Não? Não, não Foi o nosso defesa ali O Apolombe Com 9.5 E o guarda-rasil teve 7.7 Porque agora no fim Estragaram a sua exibição Mas pronto Vamos passar aqui a frente Ganhámos 491 moedas Vamos avançar aqui E já estamos com 3 pontos Pois é pessoal Aqui na Décima divisão E eu não vou gravar os jogos todos Como é óbvio Mas vou tentar gravar um ou dois jogos Por divisão Portanto já pessoal Já aqui a marcar o nosso Copo positivo A ficar uma vitória Zero empates E zero derrotas Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado Façam o favor de apoiar A série de Fifa Dando o vosso grande like E partilhando com os vossos amigos E é isso pessoal Aqui foi o Ultimate Até o próximo vídeo e fui!